Alô, Fernando Belchel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre macionaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo aos meus amigos Dr. Jack e Mr. Hyde, mais conhecidos como Fernando Boró e Fernando Novaes, do GMB, o Grupo de Maceneiros do Brasil. Eles fizeram a seguinte pergunta, como é que a gente faz para desdobrar prancha de madeira larga numa serra circular? Eu vou mostrar isso, só que antes eu vou mostrar como é que a gente faz aqui para tentar transportar para uma serra circular as mesmas condições. Então vamos lá, existem dois recursos que são, no mínimo, que são extremamente preciosos, valiosos na vida de um macineiro. Um deles na vida de todo mundo, que é tempo. Então, macineiro não gosta de perder tempo, certo? E outra coisa que a gente não gosta de perder também é madeira, porque ela está cada vez mais cara, cada vez mais rara, cada vez mais preciosa. Então, a gente precisa economizar ao máximo a madeira e o nosso tempo na hora de executar essa operação. Como é que a gente faz isso? Primeira providência, para que você faça um corte e aproveite ao máximo o desdobro da madeira, ou seja, o corte feito ao longo da espessura, você precisa ter a madeira aplainada, tá? Desejavelmente nos dois lados já. Esta peça aqui eu já fiz isso, já passei na desempenadeira e depois no desengrosso. Já fiz esta espessura, essa aqui, os dois cantos, para garantir que eu tenha a peça o mais uniforme possível na hora de executar a operação de desdobro, na hora de eu cortar ao longo da espessura, certo? Então, primeiro passo, você vai pegar a peça e vai esquadrejar a peça todinho. Primeiro passo, para você obter o melhor rendimento possível. Segundo passo, como é que a gente faz aqui no caso na marcenaria? Quando a gente tem que desdobrar uma peça dessa, o primeiro pensamento, o primeiro movimento intuitivo é você ir para a serra de fita e passar a fita aqui de uma vez. Mas este processo tem um problema, que é o quê? Você solicita demais a serra de fita quando você faz um desdobro, porque é muito material a ser cortado ao mesmo tempo. Então, para ajudar a serra de fita e para ajudar a gente para não comer muito o dente, para não desgastar a fiação do dente e ter que refazer e refazer a fiação de serra de fita e a gente faz aqui na marcenaria, toma um tempo danado e uma paciência danada, então a gente ajuda a serra de fita começando a operação ou fazendo boa parte dela, às vezes até a total da operação, aqui na tupi estacionária. E como é que a gente faz isso? A gente usa a mesa da tupi estacionária como uma referência, a gente coloca um disco de serra que chegue, cujo a área de corte seja o mais próximo possível da largura da peça e aí a gente passa um lado, mantendo o mesmo, perdão, passa esse lado aqui, mantendo a mesma face contra a mesa, a gente passa o outro lado, perfeito? E para garantir que esta face que a gente usou como referência está assentada na mesa, a gente pega uma mola, grampeia esta mola aqui, mete um grampo aqui e faz força para que a peça fique assentada contra a face, perfeito? Então repetindo, peça contra a mesa, certo? Porque aí esta distância aqui da serra para a mesa não varia, mola para garantir esta pressão aqui, faz um lado, vira, faz o outro, certo? E aí, se não deu para cortar tudo aqui, às vezes por motivo de segurança, a gente deixa só uma babinha, mas se fosse uma peça mais larga, a gente faria um lado e outro e aí levava na serra de fita e aí lá na serra de fita de pé, desdobrava aqui. Lembrando que boa parte do serviço já teria sido feito aqui na tupi estacionária. Agora vamos transportar toda esta teoria que a gente apresentou aí, teoria e prática relativa à tupi, para a serra de mesa. O problema é que lá a gente não tem uma mesa para apoiar, perdão, não serra de mesa, serra de bancada. A gente vai trabalhar com a peça de pé. Quem faz a função da mesa lá é a nossa guia lateral. Então a gente vai ter que colocar alguma coisa para apertar a peça contra a guia lateral para fazer o desdobro, perfeito? E é isso que a gente vai fazer agora. Agora nós vamos lá para a serra circular para fazer o desdobro e mostrar como ele é feito. Muito bem. Então lembrando, a gente estava lá na tupi estacionária, que tem uma baita mesa onde você pode apoiar toda a face da peça e a gente quer reproduzir aquela situação aqui na serra circular. Mas aqui a gente não tem aquela baita mesa, tá certo? Porque a face vai ser apoiada contra a guia aqui. Se eu quisesse melhorar muito mais a minha condição, eu poderia aqui na guia lateral colocar, por exemplo, uma placa de MDF fixada para repetir a existência daquela mesa, certo? E aí no caso eu usaria uma placa de MDF ou de alguma outra madeira engenheirada de uma espessura boa para ela sofrer a menor deflexão possível. Se fosse algo que eu fizesse com frequência, eu poderia até estruturar essa placa para que ela não deformasse, ou tivesse uma deformação tão pequena que isso não fosse influenciar no resultado da minha usinagem, certo? Aqui no caso, como não é algo que a gente faça regularmente, eu não tomei esse cuidado. É só para fazer uma demonstração. Então, a guia lateral vai fazer às vezes da mesa de apoio da minha tupia, certo? Eu vou escolher uma face para ser a face que vai ficar contra ela. No caso, só para mostrar esta face aqui, que tem esse nó, para mostrar para vocês que ela sempre vai estar contra a minha guia lateral. E aí eu faço uma usinagem de um lado, viro a peça, faço a usinagem do outro. Lembrando que a peça está toda esquadrejada. Se eu tiver a peça empenada, certo? Com qualquer deformação, esse corte aqui vai produzir diferença de um lado para o outro. E eu quero minimizar essa diferença ao máximo, certo? Para garantir ainda que a peça esteja o mais possível, perpendicular ao plano da serra, tá certo? E, consequentemente, paralela à guia longitudinal, eu vou usar uma mola aqui para firmar ao máximo possível a minha peça. A gente pode ficar com uma coceira, uma vontade de colocar uma mola aqui na saída, mas isso é errado, porque na hora que eu faço a usinagem, que eu removo o material, uma mola colocada aqui vai fazer força contra a serra, contra o disco de serra, vai querer agarrar a peça, e aí aumenta em muito a chance de eu ter um contra-golpe, um kickback, ok? Então vamos executar a usinagem agora. Eu já coloquei aqui a distância entre a guia longitudinal e a serra como sendo metade da espessura descontado a espessura do disco de serra. Então aqui eu tenho 33 milímetros de espessura nessa peça, menos 3 milímetros, eu fico com 30, dividido por 2, 15. Então a distância da guia paralela para a face de corte da serra aqui está sendo de 15 milímetros para eu ficar com 15 para lá, 15 para cá. Então vamos executar o corte agora. E aí Vejam aqui o resultado do corte. Certo? Aparentemente ficou um corte muito bom. Isso aqui pode não necessariamente resultar em algo assim. Por quê? Porque quando eu faço o corte de uma peça, pode ser que a peça se deforme. E se ela se deformar, certo? Em qualquer que seja o plano, ela vai fazer com que a minha referência aqui se altere e aí eu não tenho a mesma espessura de corte aqui que eu vou ter do outro lado. Ok? Agora a gente está com essa quantidade aqui a ser removida e como é que a gente faz isso? A gente termina no serrote. É o que eu vou mostrar agora. Muito bem. Então eu fiz o que era possível na serra circular e agora a gente vai concluir o desdobro com o recurso mais simples, imaginando que ele esteja ao alcance das pessoas, né? Que é ou um serrote japonês ou um serrote convencional, para a gente finalizar o desdobro. Isso para quem não tiver serra de fita. Perfeito? Então, a peça está aqui fixada e agora a gente se diverte aqui, continuando o corte. A gente vai ter que ir para a gente finalizar o desdobro. Bom, então para quem não tiver serrote japonês Então, as peças estão agora cortadas Eu já abri a minha amostra aqui E agora, só para mostrar qual seria o último passo A gente tem que dar uma descabelada na peça Usando a planha A gente tem que dar uma descabelada na peça A gente tem que dar uma descabelada na peça A gente tem que dar uma descabelada na peça A gente tem que dar uma descabelada na peça Então só para ilustrar, não vou finalizar o processo Agora é tirar o ferro aqui Para deixar a prancha bonitinha Muito bem, então o processo finalizado Eu gostaria de agradecer primeiro ao nosso aluno Lucas Puccini, que é um cara moderno E que tem um serrote japonês que eu não tenho Lucas, obrigado Agradecer ao mestre Milton Aliás, nem o mestre Milton nem o Lucas estão sabendo que eu peguei os serrotes deles Minha licença primeiro Agradecer ao Milton também pelo serrote E agradecer aos meus xarás Fernando Borat Boró E Fernando Oceifador Novaes Do GMB, Grupo de Maceneiros do Brasil Pela pergunta Muito bem, qualquer dúvida, qualquer pergunta Fernando Belchior, Macenaria Fina No Facebook ou no Youtube Ou então FernandoResponde ArrobaUol.com.br E como eu sempre digo Vamos juntos? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.